Você vai ver. Eu espero muito que a terceira via vingue. Terceira via já é uma desmoralização. Infelizmente, a gente está nesse dualismo macabro. Rousseff, quem disse? Responda para mim. Eu vou dizer para você, você mesmo espontaneamente está repetindo uma obviedade, tem razão, mas quem está dizendo isso? Os institutos de pesquisa. Certo? É, eles estão falando, é verdade. Quem é que já viu três, quatro pesquisas por mês há dois anos das eleições? Sabe quanto custa uma pesquisa de opinião no Brasil? 500 mil reais. Nossa, tudo isso? A pequena, com 2 mil casos. Se você quiser uma amostra mais grande, maior, você vai para um milhão de reais. Caralho. Quem tem grana no Brasil para pagar essas pesquisas? Quem? Por que estão tão interessados em antecipar o resultado de um processo que o povo sequer está ligado nele ainda? É verdade, né? Nesse sentido. É o sistema. Estamos falando sobre o sistema. Por quê? Que a manteia... Olha o que eu vou dizer aqui. Porque o modelo econômico do Bolsonaro é o mesmo do Michel Temer, o mesmo do Lula, o mesmo da Dilma, o mesmo do Fernando Henrique. Não duvido. Não, eu dou o nome. O símbolo do modelo econômico é o chamado tripé macroeconômico. Já ouviu falar nessa? Sim, sim. É juros... É você e sua mãe. É, pronto. Câmbio flutuante, superávit de mar e meta de inflação. Qual é a política econômica do Guedes? Câmbio flutuante, superávit de mar e meta de inflação. Qual é o da Dilma? Câmbio flutuante, meta de inflação, superávit de mar. Quem são os cavalheiros que administram isso? Sabia, petista, que a Dilma convidou, o PT convidou o Paulo Guedes para ser ministro da Fazenda? Eu tinha ouvido falar disso. Mas o Meirelles, meu amigo, foi o formulador da política econômica do Lula, tinha sido eleito naquela mesma eleição que o Lula foi eleito, em 2002, deputado federal do PSDB, do Fernando Henrique Cardoso, que tinha acabado de sair para o Lula. Larga o mandato do deputado federal, vem formular a política econômica do Lula, depois é ministro da Fazenda do Michel Temer, que eles petistas chamam de golpista, e depois vem ser secretário de Fazenda do Dória. Está percebendo? Então, se a gente quiser ser bobo e ser enganado, ok, mas eu não vou deixar a população que quiser ouvir ser enganada. Vai todo mundo ter os tintinhos. Eu conheço todos eles. E eu não estou satanizando, não. Quem era o ministro da Fazenda da Dilma, que quebrou o país? O PT quebrou o Brasil. Bolsonaro está piorando tudo? Está piorando tudo. É um genocida? É um genocida. É um fascista? É um fascista. É um corrupto? É um corrupto. Quer que eu diga mais alguma coisa? Diga aí. É feio? É feio. Mala jambrada? Mala jambrada. O que você quiser de ruim o Bolsonaro... Mais um, mais um, mais um. Vou dizer e tal. Ele é muito burro, né? Acho que esse é o... É muito burro também. Eu digo também. Pronto. Pronto. Posso agora dizer, mas não foi ele que criou essa tragédia. Sim, eu também acho. Ele está agravando tudo isso. Quem criou essa tragédia foi o PT. E assim, números. Quanto foi a média de crescimento econômico do Brasil entre 2010 e 2020? Números. Frios, frios, gelados, para a inteligência das pessoas que não tiverem, sabe, apaixonadas com paixões pueris, ódios amalucados e tal. Nós estamos tratando o nosso país com grande tempo para a gente amadurecer. Vai no Google. Cada coisa que alguém disser, vai no Google. Dá uma olhadinha. Já está aí assistindo a gente alguma coisa digital mesmo? É fácil. Vai no Google. Então é o seguinte, 10 anos, entre 2010 e 2020, o Brasil teve a pior década dos últimos 120 anos. E aí você tem um problema. Se você não cresce, o bolo para ser dividido fica mais selvagem. É óbvio. Nós somos três e tem um bolo. Percebe? Se tiver dez. Se tiver dez, apagou a luz, vai quebrar o pau. Vai quebrar o pau. E nós temos uma distorção em que cinco pessoas, depois de seis eleições, com essa mole, por isso que eu rompi, estou de saco cheio, não aceito mais. A gente tem a política, tem realismo. Eu não sou nenhum descuidado. Tá bom. Não dá para ser. Tá bom. Tá bom. Trinta anos. Agora chega. Cinco brasileiros, os dedos de uma mão, acumulam uma fortuna equivalente aos 100 milhões de brasileiros mais pobres nesse país hoje. Foi o Bolsonaro que fez isso? Não. Ele está piorando muito. Está piorando muito. Mas quem fez isso foi a democracia brasileira. Nós, os democratas, falhamos com o povo brasileiro. E falhamos porque não fomos capazes de sofisticar o debate sobre o modelo econômico. Essa é a questão. E agora o debate é isto. Esse modelo econômico não responde ao drama brasileiro. E isso tem bastidores. A dívida pública explodiu. O desequilíbrio na conta do dia a dia do governo é o pior da história. E não dá mais para brincar. Por quê? Porque a inflação voltou. 37% é a inflação do atacado no Brasil. Que é o dólar. A garotada gosta de game? Está sabendo o que eu estou falando aqui? É. O jogo está calma para caralho. Eu passei outro dia e fui molhar um PS5. 7.500 reais. Porra, em Fortaleza. Em Fortaleza é tipo pau? 7.500 reais. Eu digo, meu irmão, é de ouro esse negócio? Não, mas é o seguinte. Vem só o... Como é que chama? O drive, né? Aí você tem que comprar o periférico. Não sei de quê, mas não sei o que. É. Está maluco. É 300 reais um jogo hoje em dia. Um jogo. Um jogo. É isso. Então, eu estou sabendo que tem muita gente que... Com 300 reais você assina 10 streams, está ligado? E assiste um milhão de séries ou compra um jogo? É isso. Então, veja. Tudo isso está acontecendo e o Brasil está micando. É a maior fuga de capitais da história. O PIB Brasil... Capital intelectual. Sério? Indo embora. Você demora 30, 40 anos para formar um pós-doutor. Os caras, na hora de devolver para a comunidade, estão indo embora. Porque não vale a pena ficar aqui. Não tem como ganhar dinheiro aqui. Não, nós estamos gastando com picanha e bebida para o exército mais do que das bolsas do CNPq. Nem sei o que é isso. O CNPq é o Conselho Nacional de Pesquisa que financia a bolsa dos pesquisadores, dos estudantes e tal. É, picanha, né? Então, é o seguinte. Ou a gente bota o dedo nesta ferida e chama o povo para a jogada, ou nós estamos virando um acampamentão. Cada um se vira. Cada um está bom. Cada um se vira. Tem muita gente se virando na boa. Tem muita gente se virando na boa. Mas o carro é blindado. A bala perdida não chegou ainda, mas vai chegar. Percebe? E não está direito. Esses caras... Esses caras que...